E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar de mais uma aventura para D&D, na garganta do dragão. Quer dizer, que dentes brilhantes! Eu sei que deve ouvir isso o tempo todo da sua comida. Mas antes de qualquer coisa, dá aquele joinha nesse vídeo. Se você não é assinante ainda desse canal, assina o canal, clica no sininho para receber notificações sempre que saírem vídeos novos. Sempre nos sábados está saindo, às vezes nas quartas-feiras. E também compartilha esse vídeo com os teus coleguinhas, com o mestre do jogo que talvez esteja precisando de uma sugestão de aventura, né? Para ele mestrar. E também nos siga nas nossas redes sociais aqui embaixo, que sempre a gente está postando alguma coisa interessante por lá. Tá certo? Muito bem. Essa aventura aqui, na garganta do dragão, faz parte daquela coleção de aventuras que a Sagem Editora, em parceria com a Galápia dos Jogos, tem lançado aqui no Brasil. Essa aqui é a número 5. Mas sempre que eu falo, sempre que eu falo para vocês, que prestem atenção quando forem comprar as aventuras. Elas não seguem uma sequência de níveis. Essa aventura aqui é uma aventura para décimo, não sei se dá para ver, para décimo segundo nível, certo? Então, por exemplo, você vai pegar uma aventura que é de primeira, depois vai para quinto, para décimo segundo, para décimo quinto, décimo oitavo, enfim. Então, preste atenção. E elas não são continuações diretas entre si. Pelo menos até agora, não vi nenhuma que seja continuação direta. Então, uma aventura que você pode jogar, ela é um stand-alone, né? Sem que haja conexão com outras aventuras. Embora que seja divertido você fazer essas conexões. Só que, você, como eu falei, reforçando, você tem que prestar atenção em qual nível é aquela aventura. Para qual nível de personagens é aquela aventura. Aqui ele recomenda que seja para de quatro a seis personagens de décimo segundo nível, que seja um grupo bem variado, né? E fala também que essa aventura pode ser jogada em uma única sessão de jogo, que eu duvido. Pelo nível de desafios que tem nela, eu duvido que você consiga jogar ela em uma sessão de jogo apenas. Talvez em duas, quem sabe em três. Mas em uma é impossível você conseguir jogar ela. Contudo, é uma aventura que ela é bem desafiadora. Muito desafiadora. Basicamente, a maior parte dos conflitos dela são de combates. E são combates de alto nível. Não são combates bestinhas, faceizinhos, como algumas outras aventuras traziam. Esses aqui são combates mais duros. A vitória é minha! Então, é bem provável que algum personagem eventualmente morra. Ai, quem vai morrer! Certo? Até por conta que o nome da aventura já diz muita coisa. O que é que... Qual é o plot da aventura? Qual é o enredo dela? Basicamente, em um local com uma cultura mais ou menos... Cultura estética mais ou menos... É um... Asteca, Maia, mais ou menos aquilo lá. Há um local em que reside um dragão. E já há muitos anos, vários séculos, para aplacar a fome desse dragão por carne, são feitos sacrifícios humanos para esse dragão, para aplacar a sua fome. Contudo, chegou um ponto que as tribos, as cidades, os aglomerados de pessoas naquela região começaram a ficar muito enfraquecidos, e alguém tomou a iniciativa de desafiar esse dragão. Essa aventura tem esse enredo, esse plot. E que os jogadores podem entrar, tanto em decorrência disso, desse desafio, quanto em uma situação que não seja relacionada a ele. Por exemplo, como é um dragão, tem um tesouro muito grande, e esse tesouro tem itens mágicos e alguns artefatos. Então, provavelmente, os jogadores podem ser levados a essa aventura em razão disso. A aventura apresenta alguns ganchos, eu achei uns ganchos bem mais ou menos, né? Mas são aplicáveis, dá para utilizar. Essa aventura, ela é basicamente mais combate. Tem algumas coisas de desafios em razão de terreno, de ambiente, mas é basicamente combate, combate de alto nível. A aventura não tem essas coisas todas de beleza, de artes visuais, enfim. Elas são, tem basicamente poucas ilustrações, e a maior parte das ilustrações são em preto e branco, né? A aventura toda é assim. Tem muitas fichas de monstros. Alguns monstros você vai encontrar no livro do monstro, mas outros não, né? Inclusive, há algumas criaturas que... E também a ambiência dessa aventura, que eu achei interessante, dá para você encaixar em um cenário do AD&D, um cenário bem antigão, não foi lançado em português, infelizmente, chamado Mastica, que faria parte, que faz parte do mundo de Toril, onde Forgoren Ramos está inserido, né? Então, se você tiver a caixa de Mastica, eventualmente dá para você encaixar essa aventura dentro desse cenário, né? E há muitos monstros que estavam presentes nessa caixa, nesse material de Mastica, que estão presentes aqui nessa aventura. E que são muito interessantes, muito interessantes mesmo. Tem vários monstros novos, enfim, que você pode usar. Alguns monstros personalizados, né? Que existem no livro do monstro, mas aqui estão de forma um pouquinho diferente. E também temos aqui um basicamente, diferente das outras aventuras, né? Que normalmente tem um ou dois apêndices com algumas coisas interessantes aqui. Nós temos somente um apêndice com itens mágicos. E os itens mágicos são até legais, né? Mas essa aventura aqui é menos rica do que, desculpa, do que outras aventuras. E tem também alguns mapas. Eu não vou mostrar os mapas aqui para me estragar, de repente, a diversão de alguém. Mas só temos uma frente inversa de mapas e uma partezinha para as anotações do Mestre. Mas, enfim, são de aventura mesmo, são apenas 19 páginas. Não é uma aventura longa, né? Com muitos recursos, com muitas coisas. Uma aventura até curtinha. Mas como eu falei, dificilmente você vai resolvê-la em uma sessão de jogo por conta do nível dos desafios. E por ser uma aventura para o personagem de nível um pouquinho mais elevado, né? Então, o que eu achei dela? É uma aventura que é interessante. Não é uma aventura ruim. Também não é uma aventura... Puxa vida, que coisa fantástica. É uma aventura interessante e tem um potencial muito grande para ela ser divertida. E o cenário em que ela é inclusa, que ela é inserida, ela pode abrir muita possibilidade para o Mestre explorar esse cenário, né? Dar uma roupagem diferente aos próprios personagens dos jogadores, né? Uma coisa mais próxima da América pré-colombiana. Ou até mesmo uma América pré-colombiana mais fantástica, mais fantasia, né? Com esses elementos de fantasia medieval, né? Pode ser interessante até. E também ela pode ser inserida. Você pode ignorar todo esse background, essa estética. E colocar no seu mundo padrão, o mundo que você utiliza para jogar mesmo. Ou você colocar no padrão, no fogone realms, no... Ou sei lá, no dragon lance, no tormento, de repente. Ou até mesmo, acho que dá para encaixar dentro do legião. Então, é uma aventura que é interessante, é boa e é divertida. Como eu falei, não é nada fora sobrenatural, fora do comum. Mas é uma aventura que eu considero que vai divertir o seu grupo, Pelo menos por três sessões de jogo. Tá certo? Vamos continuar falando, proximamente, de outras aventuras dessa coleção. E já fica ligado que tem na descrição aqui do vídeo Um link para você adquirir essas aventuras. E, vez por outra, elas entram em promoção. No dia desse, elas estão por R$ 9,90. Então, dá uma olhadinha nos links na descrição. Contra por lá que você nos ajuda bastante. Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. E, caso tenham gostado, dê aquele joinha. Se você não é assinante, assina o canal. Clica no sininho para receber as notificações quando saem vídeos novos. Compartilha esse vídeo com o teu mestre de jogo, com aquele grupo de RPG lá da tua região, com o teu grupo de RPG mesmo. Enfim, compartilha com quem você acha que vai se interessar por essa aventura. E também, nos siga nas nossas redes sociais, que nós estamos sempre postando alguma coisa legal por lá. E nos Twitter, a gente sempre está postando novidades, inclusive, a respeito do lançamento de novas aventuras dessa coleção. Tá certo? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.